Salve, galera e família! Sejam muito bem-vindos ao nosso sétimo episódio da nossa série de Planete Azul! Guys, estamos com problemas aí com dinheiro, com habitat compartilhado que a gente tem. E também a gente fez uma praça de alimentação provisória aí, né? A gente vai expandir ela mais. Mas vamos ver se nesse episódiozinho a gente expande aí pra mais um habitat, de repente, do nosso zoológico. Conserta, né, o problema do nosso habitat compartilhado, que tá dando problema pros animaizinhos. Mas antes da gente começar esse episódiozinho aqui, deixe seu like aí e se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo pra gente continuar aumentando a nossa glória e bater as nossas metas esse ano. No finalzinho desse seu feedback, eu maroto aí nos comentários, que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que somos um canalzinho próspero e ele vai começar a recomendar a gente pra outras pessoas. Galera, estamos tendo esse problema aqui com o nosso casuar do sul, porque os filhotes cresceram e a gente esqueceu de ver aqui. Só cabe um macho e uma fêmea, entendeu? E tem, tipo, muitos machos e muitas fêmeas. Mas a gente vai ter que dar uma pausada aqui até no nosso jogo. Vamos aqui devolver a natureza, essa fêmeazinha aqui. Eu tô com uma casuar muito boa aqui, ó. Mas temos um problema, por quê? Eu acho que o pai da casuar fêmea que está prenhada engravidou ela. A gente vai ter que mandar essa aqui pra ir embora. E aí a gente vai ter que esperar a que está prenhada dar à luz, pra daí colocar a fêmea que a gente tem no centro de trocas. Eita, tem dois machos, gente. Vamos nos desfazer desse macho que tem a fertilidade muito baixa, ó. Vamos devolver a natureza. Gente, eu acho que normalizou o problema aqui dos nossos animaizinhos desse habitat compartilhado. Não sei o que aconteceu pra eles ficarem estressados naquela hora. A gente precisa achar, inclusive, uma fêmea pro nosso javali, gente. Pior que a gente não tem nenhuma disponível no mercado agora. Eita, o alimento aqui tá podre, gente. Eu chamei o tratador com urgência, né, pra ele não mexer, pra ele trocar aqui o alimento que tá dentro dessa bolinha. E eu acho que nosso animalzinho aqui está com fome, guys. Não chegou comida aqui ainda. Gente, vou ter que colocar uma sala dos funcionários aqui do lado, né? Vou ter que colocar uma oficina aqui também. Bom, a gente tá com pouco dinheiro, guys. A gente, né, fez aqui toda a nossa praça de alimentação. Então, adicionamos aí quatro lojas, o que é bastante coisa, né? Tem quatro funcionários pra gente pagar o salário. Gente, a gente podia pegar um canguru, né? Eu vou pegar esse canguru e vou pegar essa canguru aqui. Gente, a gente vai fazer um habitat de cangurus. Primeira vez que eu vou mexer com canguru, acho que vai ser legal. Gente, eu não sei quantos metros de altura que o canguru pula, mas eu vou colocar uns cinco metros aqui, ó. Uns cinco metros de barreira pra que ele não pule pra fora, né? Gente, eu acho que a gente vai ter que separar aqui mesmo o habitat em três. Porque não tá dando certo eles compartilharem aqui. Eu não sei qual que é o problema que tá rolando. Os nossos animaizinhos não estão felizes compartilhando o habitat. Vou pausar o jogo pra gente não perder muito dinheiro, né? A gente vai ter que enviar os animaizinhos pro centro de trocas pra gente poder fazer, né, o ajuste aqui no habitat. Ó, vamos ver. A gente enviou todos, será? É, acho que todos foram pro centro de trocas. Beleza. Galera, a gente separou aqui, né, aquele habitat em três, né? Fiz aqui o habitatzinho do javali. Aqui do búfalo. E aqui vai ser o do avestruz. Vamos ver se agora vai funcionar, entendeu? Vamos ver se eles ainda vão ter o problema de população. Olha, eles estão trazendo nossos animaizinhos. Vamos ver como é que vai ser a chegada deles, né? Pronto, o nosso javali chegou. Vamos colocar um pouco mais de terra pro javali? O javali gosta de terra, né? Como é que tá o nosso avestruz aqui? Hum, tem que ter um pouquinho mais de terra. Ele tá com um pouquinho de problema aqui na área, né, do habitat dele. Dá pra gente expandir um pouquinho mais pra trás aqui. Vamos ver como é que o nosso búfalo tá. O terreno tá bom, ok? Ele tem uma areazinha aqui de água também, tá safe. Colocar um pouquinho mais de terra. Colocar mais de grama curta. Agora o grupo social, né, está 100% aqui nos nossos avestruzes. A questão do tamanho do habitat também, o abrigo. Hum... Bom, a gente vai ter que puxar também um pouco o habitat aqui dos búfalos. Vamos enviar aqui os animaizinhos que faltam, né? Vamos ver agora como é que ficou, né, a questão aqui dos nossos búfalos. Agora sim, ó, agora tá melhor. Show de bola. E o avestruz também. Vamos só tirar um pouquinho de grama. Aparentemente tem muito mais... Hum, o habitat tá um pouquinho pequeno, porque a gente adicionou mais um, né? O que a gente pode fazer é a gente vender um deles. Quem que é a mãe do pequenininho aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é o pai. Gente, a mãe do avestruzinho não tá aqui, não. Vamos levar essa fêmea aqui pro centro de trocas. E a gente vai vender ela. Galera, voltando aqui ao vídeo, né? Estava aqui construindo e arrumando as coisinhas. Aqui ficou o nosso habitat do javali. Aqui ficou o habitat do nosso búfalo, né? E aqui ficou o habitat dos nossos avestruzes. E temos uma questão aqui, que como a gente tá com exatos cinco avestruzes, o terreno deles tá, né? Um pouquinho pequeno aqui pra eles. Mas isso vai ser sanado quando os filhotes crescerem, porque daí a gente vai, né? Diminuir a população de avestruz aqui. Meu Deus, a barreira aqui do Casuar do Sul tá 1%, mano. Daqui a pouco vai quebrar e daí o que acontece? Os animais fogem e daí instaura o caos, entendeu? Na nossa zoológica. Bom, a nossa renda já aumentou bastante, né? Estamos aqui com 13 mil e tá subindo. Inclusive, tem pessoas que estão reclamando que o ingresso tá muito barato. Tipo assim, ninguém reclama que o ingresso tá barato, né? Mas a gente vai, né? Escutar aí a galera. E vamos aqui, né? Aumentar o preço dos ingressos. Ó, a galera aqui tá com sede. Educação tá bem... Bem baixa aqui. Tem bastante gente com sede, guys. A gente pode colocar mais uma lojinha aqui. Um Golpi aqui. E outra loja Golpi aqui também. Bom, a gente precisa ver aqui o nosso Casuar do Sul, né? Vai virar adulto. Nossa, a gente tem quatro filhotes aqui. A gente vai ter que dar uma... Não, temos cinco filhotes. Meu amigo, tem muito Casuar do Sul, gente. Vamos vender essa Casuar do Sul aqui. Vamos vender essa aqui também. Nossa, a gente vai ter que devolver ao Habitat essa aqui. A gente não consegue vendê-la. Estranho. Então, infelizmente, a gente vai ter que se desfazer dessa aqui, ó. Vamos devolver ela à natureza? Gente, encaramos muitos problemas nesse episódio aqui. A gente nem conseguiu colocar os nossos cangurus. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo colocando os cangurus. Mas, nossa, deu problema aqui. Tivemos que fazer três habitats separados. Teve problema com o Casuar ali agora. Vamos logo colocar os cangurus aqui, guys. E aí a gente monta o habitat de acordo com o que eles querem, né? Gente, eu acho que a gente vai ter que contratar mais zelador. E eu acho que eu vou contratar mais um tratador. Nossa, tá chovendo muito, né, mano? Meu amigo. Moveu o canguru chegando. Eu nunca mexi com canguru. Lá vem ele! Ai, que bonitinho! Ai, gente, que demais! Bom, agora vamos adaptar o terreno, né? Do jeito que eles gostam. Nossa, a gente fez um habitat, acho que um pouquinho exagerado. Acho que a gente pode diminuir bastante aqui. Vamos fazer a transferência deles pra cá, né? E a gente aproveita esse espaço aqui, né? Pra fazer um outro habitat já. Acho que assim tá bom, né? A gente colocou um pouquinho de planta aqui. Eles não gostam de muita planta. Aqui a cobertura está boa. Pesquisas concluídas, né? Descobrimos aí mais lanchonetes e lojas de bebidas. Sem contar também pesquisa concluída aqui do nosso búfalo, né? A gente esqueceu, né? Acabou esquecendo. Vamos colocar aqui pra ele pesquisar sobre o canguru. E a gente encerra esse episódiozinho aqui com o nosso habitat do canguru, né? Colocamos ali o quadro informativo, né? Da espécie. E colocamos aqui um alto-falantezinho também. Pra melhorar a questão da educação, né? A gente também aproveitou pra colocar alto-falante também pros outros três habitats que a gente fez. Então, guys, estamos fazendo muitas modificações aí, né? Conforme vai acontecendo os problemas, a gente vai arrumando. Mas eu tô doida pra ver quando eles acasalarem e tiverem o filhotinho do filhotinho ficar na bolsa do canguru, mano. Eu quero ver muito essa animação. E, guys, a gente fica por aqui nesse episódiozinho. Espero que vocês estejam gostando da série. Espero que tenham gostado do episódio. Um beijo pra vocês. Vai demorar e até o próximo vídeo.